Toma, Sanchó Minha linda, o sol tá cor de prata Teu olhar me faz sofrer, teu sorriso me maltrata Tu és a flor que perfuma meu caminho Vou lhe dar muito carinho, vou viver só pra te amar Tu és a flor que perfuma meu caminho Vou lhe dar muito carinho, vou viver só pra te amar Quero te ver, todo dia na janela, esperando pra me ver Com um sorriso, alegro teu olhar Estrelas vão brindar, só pra ver a gente amar Com um sorriso, alegro teu olhar Minhas estrelas vão brindar, só pra ver a gente amar Eu e ela, boa noite de verão Lua clara, rancor do desertão Minha linda, o sol tá cor de prata Teu olhar me faz sofrer, teu sorriso me maltrata Tu és a flor que perfuma meu caminho Vou lhe dar muito carinho, vou viver só pra te amar Tu és a flor que perfuma meu caminho Vou lhe dar muito carinho, vou viver só pra te amar Quero te ver, todo dia na janela, esperando pra me ver Com um sorriso, alegro teu olhar Minhas estrelas vão brindar, só pra ver a gente amar Com um sorriso, alegro teu olhar Minhas estrelas vão brindar, só pra ver a gente amar Eu e ela, boa noite de verão Lua clara, rancor do desertão Minha linda, o sol tá cor de prata Teu olhar me faz sofrer, teu sorriso me maltrata Tu és a flor que perfuma meu caminho Vou lhe dar muito carinho, vou lhe dar muito carinho Vou lhe dar muito carinho, vou viver só pra te amar Quero te ver, todo dia na janela, esperando pra me ver Com um sorriso, alegro teu olhar Estrelas vão brindar, estrelas vão brindar, só pra ver a gente amar Quero te ver, todo dia na janela, estrelas vão brindar, só pra ver a gente amar Quente, 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 quente é o teu corpo Lindo, 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 são teus olhos Quente, quente, quente é o teu corpo Lindo, 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 são teus olhos Parece o sol quando está se levantando Muito calor, tudo tudo se esquentando Parece a lua quando está no seu ondo Muita prata pelo Zeca do Roman Os teus braços agora que sempre está Tu me saiba na escada do chão O bem doce é o mel da chama aí Tu é de um barulhado coração Os teus cabelos, o ramo do maracujá Esse é a máscara, força do bebê, tu aperto A tua boca tem o suco do bajá É o luar do que eu tirei do meu deserto Quente, quente, quente é o teu corpo Lindo, lindo, lindo são teus olhos Quente, quente, quente é o teu corpo Lindo, lindo, lindo são teus olhos Parece o som quando está se levantando Muito calor, tudo que se esquentando Parece a luz quando está no seu lado Muita prata pelo sertão da ramal No seu braço, o bote sempre está Tu me saiba na escada do chão O bem doce é o mel da chama aí Tu é de um barulhado coração Os teus cabelos, o ramo do maracujá Esse é a máscara, força do bebê, tu aperto A tua boca tem o suco do bajá É o luar do que eu tirei do meu deserto Quente, quente, quente é o teu corpo Lindo, lindo, lindo são teus olhos Quente, quente, quente é o teu corpo Lindo, lindo, lindo são teus olhos Parece o som quando está se levantando Muito calor, tudo que se esquentando Parece a luz quando está no seu lado Muita prata pelo sertão da ramal Nos teus braços, o bote sempre está Tu me saiba na escada da paixão O bem doce é o mel da chama aí Tu é de um rio para o lar do coração O teu cabelo, o ramo do maracujá Esse é a máscara, força do teu peito aberto A tua boca tem o suco do bajá É o luar do que eu tirei do meu deserto Quente, quente, quente é o teu corpo Lindo, lindo, lindo são teus olhos Quente, quente, quente é o teu corpo Lindo, lindo, lindo são teus olhos Parece o som quando está se levantando Muito calor, tudo, tudo se esquentando Parece a lua quando está no seu lado Muita prata pelo sertão da ramal Nos teus braços, o bote sempre está Tu me saiba na escada da paixão O bem doce é o mel da chama aí Tu é de um rio para o lar do coração O teu cabelo, o ramo do maracujá Esse é a máscara, força do teu peito aberto A tua boca tem o suco do bajá É o luar do que eu tirei do meu deserto Quando eu tô perto, meu amor mata a dor Apareciando a mulher que eu capo amo O brilho dos teus olhos vai meu coração Do eu amor, o bichinho, o que ele faz e nunca sei É bom fazer assim, é bom fazer assim Eu vou dando amor pra ela e ela dando amor pra mim É bom fazer assim, é bom fazer assim Eu vou dando amor pra ela e ela dando amor pra mim Cada beijo é um suspiro do meu peito Cada abraço é um calor do coração Na mesma cama eu te amo e tu me ama Vamos morrendo pouco a pouco de paixão Na mesma cama eu te amo e tu me ama Vamos morrendo pouco a pouco de paixão É só fazer assim, é só fazer assim Eu vou dando amor pra ela e ela dando amor pra mim Quando eu tô perto, meu amor mata a dor Apareciando a mulher que eu capo amo O brilho dos teus olhos vai meu coração Do eu amor, o bichinho, o que ele faz e nunca sei É bom fazer assim, é bom fazer assim Eu vou dando amor pra ela e ela dando amor pra mim É só fazer assim, é só fazer assim Eu vou dando amor pra ela e ela dando amor pra mim Cada beijo é um suspiro do meu peito Cada abraço é um calor do coração Na mesma cama eu te amo e tu me ama Vamos morrendo pouco a pouco de paixão Na mesma cama eu te amo e tu me ama Vamos morrendo pouco a pouco de paixão É bom fazer assim, é só fazer assim Eu vou dando amor pra ela e ela dando amor pra mim É só fazer assim, é só fazer assim Eu vou dar amor pra ela, ela dá amor pra mim Quando eu tô perto, meu amor mata a toa Carenciando a mulher que eu tanto amo O brilho dos teus olhos, pra meu coração doer Amor, amiginho, meu pai se enlouquecer É bom fazer assim, é bom fazer assim Eu vou dar amor pra ela e ela dá amor pra mim É só fazer assim, é só fazer assim Eu vou dar amor pra ela e ela dá amor pra mim Cada beijão se espira no meu peito Cada abração, calor do coração Na mesma cama eu te amo e tu me ama Vamos morrendo com um pouco de paixão Na mesma cama eu te amo e tu me ama Vamos morrendo com um pouco de paixão É bom fazer assim, é só fazer assim Eu vou dar amor pra ela e ela dá amor pra mim É só fazer assim, é só fazer assim Eu vou dando amor pra ela e ela dando amor pra mim Segura! Do forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de pele no sertão É o gado comendo uma colita Um sorriso na boca pra menino E o chebreto que tem seu coração É o forró e as festas de São João Sou totor e são pedidos, são luzes O meu vício, você já sabe qual é Me perdoe se isso for pra cá Sou vaqueiro, vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Fala só assim Fala só assim Fala só assim Então eu choro, choro Com saudade de você Ainda choro, choro Me lembrando de você Eu sou que choro Choro, choro Eu choro Olha só assim Olha só meu amigo junho Ouvir das águas Ouvir das águas, a canção Eu sou que choro Eu sou que choro Choro Eu choro Ouvir das águas, ouvir das águas, ouvir das águas Nossa canção Nossa canção Os olhos do céu Pensando no pecado Quando eu me encerra Quando eu olho pra mim Eu tenho dó E o teto da areia Estou só Sentindo a presença Do nosso passado Então eu choro Choro Com saudade Com saudade de você Ainda choro Choro E lembrando de você Eu sou que choro Choro Eu choro Você quer namorar comigo? Diga que sim Eu quero você Tenha certeza É amor de primeira vista Meu amor Se não desistou Eu posso até morrer Você quer namorar comigo? Diga que sim Eu quero você Tenha certeza É amor de primeira vista Meu amor Se não desistou Eu posso até morrer Quando eu te olhei Me apaixonei Meu grande amor Meu coração Ficou naquele jeito Batendo dentro do peito Que você se apaixonou Por você meu grande amor Me dá um beijo que eu te dou Quero sentir o meu calor Vamos juntar o nosso amor Você quer namorar comigo? Diga que sim Eu quero você Tenha certeza É amor de primeira vista Meu amor Se não desistou Eu posso até morrer Você quer namorar comigo? Você quer namorar comigo? Diga que sim Eu quero você Tenha certeza É amor de primeira vista Meu amor Se não desistou Eu posso até morrer Quando eu te olhei Quando eu te olhei Me apaixonei Meu grande amor Meu coração Ficou naquele jeito Batendo dentro do peito Que você se apaixonou Por você meu grande amor Me dá um beijo que eu te dou Quero sentir o teu calor Vamos juntar o nosso amor Você quer namorar comigo? Diga que sim Eu quero você Tenha certeza É amor de primeira vista Meu amor Se não desistou Eu posso até morrer Você quer namorar comigo? Diga que sim Eu quero você Tenha certeza É amor de primeira vista Meu amor Se não desistou Eu posso até morrer Quando eu te olhei Me apaixonei Meu grande amor Meu coração Ficou naquele jeito Batendo dentro do peito Que você se apaixonou Por você meu grande amor Me dá um beijo que eu te dou Quero sentir o teu calor Vamos juntar o nosso amor Você quer namorar comigo? Diga que sim Eu quero você Tenha certeza É amor de primeira vista Meu amor Se não desistou Eu posso até morrer Você quer namorar comigo? Diga que sim Eu quero você Tenha certeza É amor de primeira vista Meu amor Se não desistou Eu posso até morrer Quando eu te olhei Me apaixonei Meu grande amor Meu coração Ficou naquele jeito Batendo dentro do peito Que você se apaixonou Por você meu grande amor Me dá um beijo que eu te dou Quero sentir o teu calor Quero sentir o teu calor Vamos juntar o nosso amor Alô moçada, tô chegando aqui agora Bem ouvido lá de fora E não posso demorar Eu sou mineiro Sou cabocleta Tenente O meu pai era valente Também gosta do azar Eu sou filho Do tal de parada dura Que só manda O meu escuro Eu sou duro de roer E agora minha gente Abre ela Vou fazer chuva de bala Meia dúzia vai morrer Segura Aonde eu chego que só vejo união Juro que não vai chover E minha orelha logo esquenta Então eu ponho meu dedo Dá pra estourar Em seguidor que bota o mal Uma peguinha com o vento Segura a casa que a refusa De bebida o sangue Começa a prender E do início a brincadeira Daí em diante Não se medo Quem peça Só vem homem e mulher Misturado na poeira Segura este bruxo Oh! Eu sou mineiro Lá do oeste de vida Neio tipo Bem bem-vindo Eu me chamo por conta-fé No dia desse Eu sou rito e da camarada Só na base da pranada Ponta-fé e teleclé Eu já vi Três a troca de lugar Fiz a lua apagar E o sol vira balão Fiz tudo isso Mas fiquei embaraçado Pois agora estou pra casa Nasgrado de uma prisão Alô moçada Tô chegando aqui agora Nem ouvindo lá de fora E não posso demorar Eu sou mineiro Sou caboclo Intertenente O meu pai era valente Também gosto do azar Eu sou filho do tal de parada Durante o sol Da noite escura Eu não seguro que eu errei E agora minha gente abre ela Vou fazer chuva de bala Meia dúzia vai morrer Se o meu legado eu vou levantar um braço Meu nome é culpa Meu negócio foi o seguinte A minha mulher Que se chama a Estela Me deu de presente a ela Não caramba Digo cinco Agora ela inventou de parria Esqueceu Meu like Seu marido sou eu Anda falando que eu troco o cajou Mas a ninguém Entendeu por que eu sei o que é eu Seu que é eu Eu não garei Ela anda pensando em outra Eu mas sei o que é eu Seu que é eu Seu que é eu Eu nunca eu Ela anda pensando em outra Eu mas sei o que é eu Pegu em a Estela E managerse a prima nela o meu caramba raio eu Vadzero Já que o batid ne Você lembra eu De o muque é eu Seu que é eu Eu nunca eu Ela anda pensando em outra Eu mas sei o que é eu Eu nunca eu Seu do que é eu Seu meu recado eu vou lhe contar um caso Seu meu negócio foi o seguinte A minha mulher que se chama Aurestela Me dedica a essa terra, um carangoto de segura Agora ela inventou de barriga Esqueceu meu lado, seu marido sou eu Ela tá falando que eu tô com o banjo Mas a ninguém já viu porque seu do que é eu Seu do que é eu, seu do que é eu Ela tá pensando em outro, mas seu do que é eu Seu do que é eu, seu do que é eu Ela tá pensando em outro, mas seu do que é eu Peguei a aula em estela e madei a prima dela O meu cenário pra arrumar a vida dela Tanto que eu bati nela, mas ela não aprendeu Só ela falando à toa que seu do que é eu Seu do que é eu, seu do que é eu Ela tá pensando em outro, mas seu do que é eu Seu do que é eu, seu do que é eu Ela tá pensando em outro, mas seu do que é eu Mas seu do que é eu, seu do que é eu Ela tá pensando em outro, mas seu do que é eu Se eu for que é eu, se eu for que é eu, ela dá pra saber o que eu, mas se eu for que é eu. Se eu for que é eu, ela dá pra saber o que eu, mas se eu for que é eu. Já de conta que está dormindo, e parece que é minha mulher, tão cansada vira de um lado, eu na cama só tendo calado. Quatro horas da manhã, sinto o cheiro da maçã, e o perfume do teu corpo. Desde tudo se perdendo, você fica me esquecendo, pela cama pouco a pouco. Bate uma vontade louca, de beijar sua boca, vai dar meus desejos. Outra noite de cartilho, sem tocar teu corpo, sem ganhar meus beijos. Já começa um novo dia, minha fantasia, eu fico na saudade. Outra noite eu vou sofrer, sem carinho, sem você. Outra noite eu estou perdido, meu parceiro batido, e não amei você. Bate uma vontade louca, de beijar sua boca, vai dar meus desejos. Outra noite eu vivo de cartilho, sem tocar teu corpo, sem ganhar meus beijos. Já começa um novo dia, minha fantasia, eu fico na saudade. Outra noite eu vou sofrer, sem carinho, sem você. Outra noite eu estou perdido, meu parceiro batido, e não amei você. Balançando de rosto, a roda estou. Toda noite a mesma coisa, Eu fico em você e não quero. Faz de conta que está dormido, Nem parece que é minha mulher. Balançando a virar pro lado, Eu na cama sofrendo, calado. Quatro horas da manhã, Sinto o cheiro da maçã, Eu pego a fome do teu corpo. Vejo tudo se perdendo, Você fica esquecendo, Deu a cama pouco a pouco. Bate uma vontade louca, de beijar sua boca, vai dar meus desejos. Outra noite eu vou sofrer, Outra noite eu vou sofrer, sem carinho, sem você. Outra noite eu estou perdido, meu parceiro batido, e não amei você. Bate uma vontade louca, de beijar sua boca, vai dar meus desejos. Outra noite eu vou sofrer, sem carinho, sem você. Outra noite eu vou sofrer, sem carinho, sem carinho, sem carinho. Outra noite eu estou perdido, e eu passei batido, e não amei você. Outra noite eu vou sofrer, sem carinho, sem carinho. Outra noite eu vou sofrer, sem carinho, sem carinho. Outra noite eu vou sofrer, 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 sem carinho, sem carinho. Outra noite eu vou sofrer, 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 sem carinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL